O Ministério da Educação abriu inscrições para a Bolsa Permanência, que incentiva alunos das comunidades tradicionais no ingresso a universidades federais. Depois de dois anos sem oferecer o benefício devido à pandemia, o MEC surpreendeu ao reduzir para um terço o número de bolsas oferecido. Rosilene entrou para a Universidade Federal de Rondônia por meio do programa Bolsa Permanência em 2015. Ela é integrante do povo indígena Sakurabiá e cursa licenciatura em Educação Básica Intercultural, formação específica para professores indígenas que pretendem atuar nas aldeias. Essa Bolsa Permanência nos ajuda muito. Hoje eu estou quase praticamente formada na UNIR, mas a Bolsa Permanência foi essencial para a minha formação. A Bolsa é de R$ 900, pagos por meio de um cartão de benefício e serve para custear despesas como transporte, alimentação e moradia fora das comunidades tradicionais, além de incentivar o ingresso em instituições federais. Por outro lado, nem todos os estudantes indígenas e quilombolas do Brasil têm a mesma oportunidade. Após dois anos sem a abertura de novas vagas, o Ministério da Educação reabriu, agora em janeiro, inscrições para 2 mil participantes, número muito abaixo da demanda, que é a de 6 mil estudantes, inseridos nestes dois grupos em todo o Brasil. E a nossa preocupação é justamente que nem todos os discentes que estão ingressando agora neste processo seletivo tenham oportunidade. E é muito importante que se estimule essa permanência porque esses discentes possibilitam que se tenha uma diversidade na universidade. O acesso à educação superior tem ficado cada vez mais limitado para estes estudantes, visto que o programa vem sofrendo desmontes mais significativos desde 2018, quando eram 22 mil beneficiários. Até o ano passado, este número foi reduzido em mais da metade, caindo para 10 mil. Ainda em 2021, houve um dos retrocessos mais recentes, o corte de diversas bolsas em todo o país, sob o argumento de irregularidades e o não cumprimento das cargas horárias estabelecidas. No caso da Unir, foi possível reverter a situação. Isso com o apoio do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Estudantis, o Fonaprace. Fortalecer a assistência estudantil é uma forma de melhorar o desenvolvimento regional através da educação, de dar melhores condições a essas populações e de inseri-las de uma maneira digna. Mas a gente sempre precisa se perguntar que condição que se dá para esse ingresso no mercado de trabalho. Nós tentamos contato com o Ministério da Educação para saber o motivo da redução no número de bolsas permanência oferecidas neste ano, mas não obtivemos resposta.